Quanto peixe será que ninguém viu, não se queixe da fome e pesca Brasil. Segunda Guerra Mundial, um punhado de homens tenta silenciar uma rádio japonesa numa ilha do Pacífico. Esses coitados se esforçam como loucos. E ser morto como esse garoto, eu preferia fugir. Cliff Robertson, Michael Caine, Henry Fonda. Assim nascem os heróis. Tela Mágica, neste sábado, sete e meia da noite. Rede OM Brasil e você, amigos para sempre. Você que gosta de pescar, venha viver boas pescarias na pousada do Atibainha, a apenas 50 minutos de São Paulo. Aqui, sua família também participa. Cavalos, passeios, náutica, piscina. E para você, pescaria. Muita pescaria de Black Bass, um peixe do primeiro mundo. Conheça a nossa hospitalidade e conforto. Pousada do Atibainha. Ligue 011-885-3488. Carlos Ratinho Massa apresenta Cantos do Brasil. Todo sábado, cinco e meia. Grande variedade em utilidades domésticas para facilitar seus afazeres diários. As melhores sugestões para presentes em aço inox, cristais e porcelanas, você encontra na Casa Maimone. E tem também artigos para bares e restaurantes e produtos para sorvetes caseiros. E não perca as ofertas e promoções semanais da Casa Maimone, a loja das utilidades domésticas. Rua Sergipe, 1015. Telefone 224171. Se você tem problemas de cabelos brancos, queda excessiva e caspa, já é tempo de você encarar de frente a solução. Noção Restauradora Pepilon. Neste frasco verde, a saúde de seu cabelo. Você nunca usou nada igual. Noção Restauradora Pepilon. Tem nova embalagem com mais quantidade e a mesma qualidade. Pepilon. Tudo que faz é bom. Bem-vindo ao Itaqui. Você se lembra? Há cerca de uma década, o pioneirismo de Londrina trouxe um grande avanço para toda a região. Hoje, a Clínica de Imagem, através do Meditaqui, prossegue no avanço tecnológico, trazendo para Londrina e região este novo equipamento que permite segurança, conforto e tranquilidade para o diagnóstico através da imagem. Seja bem-vindo também ao Meditaqui. Veja neste domingo no programa Pecuário, reportagem especial sobre transferência de embriões. Entrevista com Hermes Vargas, empresário rural de Goiás, que está montando no Brasil o maior laboratório genético da América Latina. Confinamento é o tema da nossa matéria Criadores. E ainda, notícias, cotação, agenda e comentários. A AIDS é uma epidemia grave, frente a qual a principal atitude é a prevenção. Para que toda a população não se contamine e para que todas as pessoas que estejam com o vírus ou doentes, evitem ou retardem a doença. Até hoje, a ação governamental a todos os níveis tem se mostrado incapaz de deter a epidemia. Assim como de evitar o sofrimento das pessoas. Essa omissão precisa terminar. O combate à epidemia só será eficaz se for uma luta de todos, governo, sociedade, pelos caminhos da solidariedade e da cidadania contra a discriminação e o preconceito. Como uma pessoa vivendo com o vírus há mais de 10 anos, estou convencido de que se a AIDS ainda não tem cura, terá. O momento é de prevenir, informar e lutar pela vida. Os melhores lançamentos de 92 estão no Long Shot. A Volta do Capitão Gancho. Jornada nas Estrelas 6. Bugsy. Máquina Mortífera 3. O Amante. Drácula de Francis Ford Coppola. Os melhores lançamentos de 92. Segunda parte. Long Shot. Neste sábado, seis e meia da tarde, logo após Cantos do Brasil. Tanto peixe será que ninguém viu, não se queixe da fonte pesca Brasil. Tanto peixe será que ninguém viu, não se queixe da fonte pesca Brasil. Tanto peixe será que ninguém viu, não se queixe da fonte pesca Brasil. Tanto peixe será que ninguém viu, não se queixe da fonte pesca Brasil.